Art Milenar, respeito e compromisso BJJ original Jiu Jitsu Eu venho do Cidadão, respeito toda a tradição Nos dias de treino ou em competição Licença, mestre, mais e menos graduados Respeito é pra quem tem, já disse o ditado A cada treino vemos a evolução Foco, disciplina, ação e concentração Pra não errar na hora do combate Colocar em prática se não é checkmate Não pode vacilar se não é finalizado Agir com estratégia e garantir o resultado E quem sabe até um dia graduar A cada dano a faixa é conquistar o seu lugar Tem que pensar em evoluir Não importa a barreira, jamais pense em desistir A sua equipe quer o seu melhor E a cada dia cê vai ver que não tá só Art Milenar, respeito e compromisso BJJ original Jiu Jitsu Arte Milenar, respeito e compromisso BJJ original Jiu Jitsu Arte suave mantém corpo e a mente sã Te fazer pensar no progresso do amanhã Que mão no hashtag guarde com o logo da sua equipe Representando uma família, um time Nesse Brasil, país do futebol Eu sou jiu-jiteiro, faça chuva ou faça sol Dou um valor pros projetos sociais Que tem Jiu Jitsu, fundamentos principais A cada equipe que visita eu mando salve Respeito e lealdade Do campo limpo lá do sul de SP Afora o fish, Brasil Jiu Jitsu pode crer Arte Milenar, respeito e compromisso BJJ original Jiu Jitsu Arte Milenar, respeito e compromisso BJJ Brasil Jiu Jitsu Eu sou o professor Alex, equipe Wellington Anderson Coab Team E Jiu Jitsu pra mim, além de ser a luta de chão mais eficiente do mundo É um estilo de vida que consegue agregar as pessoas das mais diferentes tribos Diretrizes e pensamentos no lugar mais especial do mundo Como é que você trabalha na competição em Berimboa? Eu tento ele, mas... Como dizer? Eu trabalho mais com Warnguard Porque eu não gosto de risco, né? Tem principais esforços E se eu já acabei de ganhar, eu posso Berimboa Eu posso te dar uma boa 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 boa